Dia 27 de fevereiro, meus amigos Em 2009, nessa data, simplesmente tivemos uma das maiores zibas que a gente já viu no Pro Wrestling Mundial É isso mesmo, não estou exagerando Tivemos Undertaker, o Dead Man, Undertaker Um dos maiores de todos os tempos, já ali em sua carreira extremamente consolidada Em um show do SmackDown, indo enfrentar simplesmente Vladimir Kozlov Recém-chegado à WWE, era ali um monstro soviético Inicialmente um pouco imbatível, mas assim Não dá pra dizer que era um job, era só um cara bem irrelevante, sabe? É como se tivesse surgido um Lars Sullivan Pra dar um exemplo de um cara recente aí, que passou pra WWE Um cara forte, meio duro assim, sem carisma, sem risadinha E que você não sabia o que esperar assim até então, se ia pra frente ou não No fim a gente viu que não foi muito pra frente Mas o Vladimir Kozlov, nesse SmackDown, foi lá e derrotou o Undertaker limpo Cara, foram pouquíssimos os lutadores na história que derrotaram o Undertaker limpo Vencer o Undertaker já é um negócio raro É difícil alguém fazer um, dois, três no Undertaker Tiveram uns caras que conseguiram Agora, um, dois, três limpo é assim, é coisa de... Sei lá, um núcleo de no máximo dez lutadores conseguindo fazer isso Dá até pra fazer um vídeo a respeito disso num dia Se é que eu já não fiz, mas dá pra até atualizar Então, o Vladimir Kozlov estar nessa lista é muito aleatório E assim, se assistir a luta, a forma como ele ganha também é esquisito, sabe? Parece que foi um golpe de sorte ali Depois, às vezes, até tiver uma revanche O Undertaker ganha, ele tava se preparando ali pra enfrentar Depois ali o Shawn Michaels na Varso Mena Uma rivalidade entre eles que se iniciaria ali nesse período Mas, cara, bizarro, bizarro, bizarro Diz a lenda que existiam planos para o Vladimir encerrar a Streak do Undertaker Diz a lenda aí que chegou a se pensar nesses planos Eu já verifiquei já um pouco dessas informações E nada muito concreto, sabe? Me parece muito mais, assim, uma fanfic do que uma ideia real Não me parece ser o caso Mas, ainda bem que não também, porque seria ridículo, né?